Esse é o passeio de bonde, a linha 1 do porto, nós saímos da estação Infante, estamos indo em direção a Foz do Douro, olha, é muito legal, porque isso é muito antigo, foi reconstruído, foi colocado em operação 100% como se funcionava antigamente, a única coisa é que para pagar você hoje em dia pode usar até o cartão de débito, né filha, andando de bonde, é só o bondinho, E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.